Bom dia rapaziada, estamos aqui em São Miguel do Iguaçu, perto de Foz do Iguaçu Vim carregar, vim trazer na verdade uns equipamentos Que eu já mostrei, provavelmente já mostrei no vídeo passado E agora eu desci aqui para São Miguel e carreguei essa calcareadeira Não sei como é que o povo chama aí para o outro lado, aqui nós chamamos de calcareadeira Jogar calcare, jogar adubo, adubadeira E a hora que eu estava indo carregar, me arrebentou o cabo do acelerador Já é a segunda vez que isso acontece com esse caminhão Arrumei e rodei aí uns 12 mil quilômetros e arrebentou de novo Está vendo aí ele sai na bomba injetora ali O acelerador sai ali, desce, vem nesse braço Vai esse varão para o outro lado, aí lá pega um cabo de aço Não sei se vai dar para ver aqui Mas ali, ali é a parte do varão E ali tem um, não vai dar para vocês verem direito aí Pelo cabo de aço que sai para lá E vai até no pedal lá na frente Certo? O conduíte do cabo de aço passando do lado da... Ah não, não é não, perdão Enganei Aí lá em cima, o conduíte passa ali Daqueles cabos ali Certo? E vai lá no pedal do acelerador Arrebenta lá na ponta Porque está meio, está muito pesado Isso aqui está errado Esse cabo tem que ser direto na bomba injetora Certo? Ele tem que sair do pedal e ir direto na alavanca da bomba injetora Aonde acelera Mas eu na pressa lá Eu acabei fazendo errado O dia que eu fiz Essa adaptação E agora está me dando problema E é um lugar ruim, meu Tem que tirar a grade dianteira aqui, ó Tirar essa grade Ver se vocês conseguem enxergar lá onde ele está ali, ó Nem eu estou conseguindo ver Tem o cabo da pressão da turbina O grandão é o chicote Da instalação Esse caninho azul é o caninho da pressão da turbina Vamos ver se vocês vão conseguir ver Não dá que está lá atrás Ele fica atrás lá, ó Não vai dar para ver Está pertinho ali, ó Tem um brilhozinho ali Que vocês estão vendo ali, ó Perto do Da mangueirinha azul Esse brilho lá no fundo É o O pino do O pino do O pino de onde vai o cabo Provavelmente eu não estou conseguindo ver agora Por causa da claridade Mas talvez no vídeo vocês consigam ver melhor Ah, agora ajustou um pouquinho Apareceu Aí ajustou a claridade Apareceu a peça lá, está vendo? Aí naquela porca grande O cabo passa por dentro E aquela porca prende Esse pino não está solto não Ele só está indo para lá Para um lado e para o outro ali Aí eu vou ter que tentar Passar a mão por aqui Olha para vocês ver Como é que é Ou então por baixo Soltar o cabo lá Desengatar o cabo aqui de baixo Que ele é engatado Em engate rápido ali Certo? Soltar esse engate rápido Para o cabo ter espaço Para correr para frente Aí eu passar por dentro lá Tentar enfiar a mão Passar o cabo lá por dentro Passar ele pelo buraquinho ali Que tem que passar Aí dali eu passo ele para fora Vou tirar essa grade Dou um nó nele Bem dado E puxo de volta Enrosco e regulo o pedal É provisório para ir embora Porque tinha uma cabecinha na ponta ali Sabe? E essa cabecinha Quando rebentou Ela perdeu Eu vou ter que dar um jeito Para ir embora E quando eu chegar lá Eu vou comprar um cabo Para pôr direto Na bomba injetora Um cabo maior Para ir direto na bomba Beleza? Se tiver aqui Mais adiantado no serviço Eu faço mais uns vídeos Mais um vídeo Valeu? Aí rapaziada Só finalizar agora Vou mostrar para vocês Como é que eu fiz aqui E o que aconteceu Está aí sem a frente Ah, esse aqui Aconteceu na viagem Que eu fui para o Nordeste Na volta Carregado com sal Eu esqueci de mostrar para vocês Trincou minha gabina aqui Por causa de muito buraco E ela não tem suspensão Ela é fixa Depois eu vou ter que bolar Um jeito aqui Para ver o que eu faço Que já quebrou de novo Sudei lá Mas já quebrou outra vez Está vendo? E aqui embaixo também A outra solda Que a gente fez aqui Que a gente fez uma gambiarra Aqui já Já quebrou também de novo Entendeu? Vai ter que Tem que mexer mesmo Vai ter jeito Eu achei que dava para adiar Mais um pouco Eu fiz esse remendo feio aqui Mas como ficava Por baixo da lata Até queimou minha pintura aqui Mas como ficava Por baixo da lata Eu achei que ia dar Para deixar assim mesmo Mas já trincou também De novo Vou ter que Vou ter que arrumar Vai ter jeito E aí vou ter que queimar aqui Vou ter que pintar de novo Já trincou até por baixo Aqui também Por causa desse quebrado Desse dia aí Está vendo? Mas eu vou ajeitar isso aí E acho que eu vou ter que Ver para logo Eu estava deixando isso aí Para mais Mais para frente um pouco Mas não vai ter jeito Aqui eu Tive que soltar os parafusos Do radiador embaixo Para forçar ele um pouco mais Para a mão caber aqui Aí eu consegui soltar lá embaixo Como eu disse para vocês Eu puxei o cabo Certo? Puxei o cabo Aí passei o cabo Por dentro da peça de novo Dei um nozinho aqui Com uma gambiarrinha aqui Para poder ir embora Serrei bem o nó A gente chama serrar aqui Para ele com alicate Puxei ele bem Para ele amassar e não desfazer Não desfaz mais Aí aqui O chão está dentro lá Aí eu vou enroscar lá Para um lugarzinho bem chato Ele vai lá Ele vai lá Põe o pino Travo ele E estico o cabo E enrosco de novo no lugar Vai ficar mais curto lá Aí eu vou ter que desamarrar Soltar lá a regulagem E mexer na regulagem dele lá Aqui O pino e a trava Está aqui O pino e a trava Está praticamente feito Entendeu? Deixa eu adiantar aqui Agora colocar isso daqui